E se você quer ganhar um vale de 300 reais na Shein, fica aqui o vídeo todo que eu vou selecionar um de vocês pra ganhar Oi gente, vídeo novo pra vocês e eu tenho uma surpresa que eu estava morrendo de saudade, deixa eu mostrar pra vocês Filho, 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 tá? Oi pessoal, fala assim, oi galera Gente, eu tava morrendo de saudade dessa criatura, chamada de vídeo todo dia gente Inclusive gente, a Shein tem várias roupinhas de cachorro, né? Eu tô doida pra gravar, mas assim, deixa o like pra eu saber se eu posso gravar Eu queria gravar um vídeo comprando roupinhas, roupinhas e coisas muito bizarras da Shein pra cachorro e pra comprar pro Kuki Se vocês aprovam, deixa o like e assim, só por essa carinha fofinha, você não pode deixar, não deixar o like nesse vídeo E não ser inscrito nesse canal, olha só, só uma coisa, uma coisa Kuki! O Kuki não tem noção da altura, calma E se você ainda não me segue no Instagram, gente, se vocês ainda não me seguem, é pra ensinar eu que tá, que eu posto vários lookzinhos da Shein por lá E o vídeo de hoje vocês já entenderam o que é sobre a Shein, essa loja maravilhosa, esse site, gente, que tem tanta e tanta coisa E tem mais comprinhas Como vocês estão gostando, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo provando E eu queria montar pra vocês uns lookzinhos de verão aqui com vocês, umas combinações, umas coisinhas que eu achei, assim, super, super, super achado Porque, inclusive, eu tô com o meu cupom de 15% de desconto pra vocês, que o carnaval tá chegando e eu acho que dá pra a gente se inspirar nas coisas aqui Então, assim, espero que vocês gostem E uma coisa que eu quero montar pra vocês, que foi uma que eu até abri lá em Miami no meu último vídeo Eu não sei se vocês amam, eu amo É esse topinho aqui, ó Olha só, ele é aqui, tem a estrela Eu achei tão fofo, porque tem esses detalhes aqui Com coloridinho Dá pra montar tanto look com isso daqui Eu não provei, então eu vou provar aqui pela primeira vez com vocês Olha, tcharam, tcharam, tcharam Ai, gente, eu acho cute Eu tô com adesivo pra peito aqui pra cobrir Eu amo quando eu aberti aqui nas costas Aí tem esse detalhezinho, assim, sabe? Que você pode fazer um lacinho E eu acho até que a gente pode até fazer uma amarração diferente Fazer um lacinho melhor Né, minha filha? Vocês lembram? Vocês lembram dessa sainha que eu provei com vocês? Acho que no penúltimo vídeo da Shein Vou deixar todos aqui pra vocês na descrição, gente Porque tem muito achado E aí era um conjuntinho Agora você pega esse conjuntinho aqui, ó, da saia E coloca junto Vamos colocar aqui Olha, que look mais fofinho Ai, gente, estou apaixonada, juro Achei muito, muito meigo Muito fofo Eu amo pegada de rosa, de branquinho Sabe, é uma pegada meio cute, sabe? Eu acho que é a minha personalidade Mentira, porque a gente vai ter um look all black aqui também Vocês lembram desse óculos que eu comprei com vocês? Tipo assim, olha uma vibe bem verão Você joga, tipo, um tênis Ou você joga... Tem até aquele tênis de borboleta, né? Ou aquele rosa Que dá pra ser uma boa proposta, né? Olha, não provei com vocês no último vídeo Esse tênis de borboleta, vamos lá Olha o lookzinho da gata Eu definitivamente estou apaixonada por mim mesma Ai, meu Deus do céu Esse é o meu look O que vocês acharam? Olha esse tênis que coisa mais linda, gente E assim, eu amo essa correntinha com borboleta Eu acho ele super style Tem outra opção também que eu quero muito provar com essa blusinha Tem aqui essa calça nova que eu pedi Lá no site Que é essa cargo Eu amo calça cargo, vocês sabem É uma calça polêmica Tem dentes que sempre são polêmicas, né, gente? Você é do time que gosta de calça larga ou você não gosta? Corta aqui E aí eu vou colocar também pra ser uma pegada, tipo Enfim, pra você ter outras opções pra você usar essa blusinha, né? Olha que opção linda Gente, dá outra Eu juro pra vocês que a sensação que eu me sinto calça larga É uma confiança Porque parece que dá, tipo, uma quebrada no look, sabe? Uma blusinha justa Eu coloquei o mesmo tênis, sabe? E eu gosto que você pode ou deixar a calça larga aqui embaixo Apertar aqui, ó Aí você tem as duas opções, ó Ou apertada ou larga Ou trocar o óculos, gente Pra vocês terem outra ideia Já que estamos no verão Ó, uma coisa assim, ó Vem, gata Deixa eu olhar o seu pelo Meu pai amado Gente, Ju, palminhas Vocês gostaram? Ai, eu amei esse look Eu tô definitivamente, assim, apaixonada Eu amo esse top Ele tem uma pegada anos 2000 Eu sei que não é todo mundo que gosta Eu sou apaixonada Calma, que eu tenho mais uma inspiração com essa blusinha Eu ia tirar essa blusinha, mas eu tava vendo ali meus pacotes Tem esse shorts aqui azul Lindo, 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 lindo Chegou aqui pra ver Espero que sirva Olha só, ele é tipo uma sainha, sabe? Por dentro é um shorts aqui Então fica confortável, sabe? Já que tem aqui as coisinhas coloridinhas A gente pode super fazer um lookzinho colorido, né? Olha, tcharam Eu tinha colocado assim, ó Cintura baixa Porque eu tô gostando de cintura baixa Mas eu acho que esse look pede uma coisa mais cintura alta, sabe? E eu tenho até aquela bota azul da Shein Que é dessa foto aí Eu pensei em colocar, mas eu acho que daí A blusinha desse jeito Não sei, gente Acho que não vai ficar bom Porque eu vou colocar com esse tênis aqui, ó Pra dar uma pegada mais despojada Tão vendo que várias meninas estão usando Bota no verão de bico fino Pra dar uma pegada meio... Ai, gente, fica muito estiloso Eu amo, eu acho estiloso Eu vou provar dos dois jeitos E vocês comentam aqui embaixo qual vocês gostam mais Vamos colocar aqui Esse tênis que eu achei lindíssimo Que eu não provei com vocês no último vídeo Então vamos provar Olha Cute, cute, cute Eu achei muito fofo Esse look Eu vou ajustar essa saia um pouquinho Pra ela ficar bem certinha aqui E aí eu vou curtir mais Mas, gente, eu achei muito fofo Então, ó Aqui, ó Analise a opção Com o tênis Franzinho aqui pra vocês E agora Com a bota Com vocês A opção com a bota Agora vocês votem Eu particularmente Eu não tenho mais uma bota Essa minha Comenta aqui embaixo Gente, tem tanta coisa Cara, tem um vestido que eu tô doida E eu acho até Ai, gente É que eu sou chodosinha dessa bota Eu amo E lá na gente tem vários sapatos Assim, tipo, muito incríveis Mas, olha aqui Cadê, cadê, cadê? Olhem o vestido Que eu comprei Gente, será que precisou ligar a luz? Tô achando meio escuro Deixa eu pôr aqui, ó Ligar a luz Pronto Eu amo ajustar Porque eu não tenho ajudantes Olha só Esse vestido Eu amo Transparência Tá super, 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 super em alta E aí a gente coloca tipo um biquíni por baixo Uma coisa bem assim Summer vibes Até no inverno dá pra usar, né? Um vestido desse Tá longo É, talvez com a bota Será que dá certo com a bota? Eu vou provar com a bota Ai, gente Gente, eu amei Juro Eu coloquei uma lingerie por baixo Porque o meu biquíni tá pra lavar Sabe? Porque eu voltei em viagem Praticamente agora, gente Cara, não dá pra ver, sabe? Ele não é tão transparente assim O que me fez gostar muito, muito, muito dele E cara, ele modela o corpo E eu gostei muito do comprimento, sabe? Deixa eu clarear aqui pra vocês Pra vocês terem muita noção Tem sim uma transparência, sabe? Eu achei que o comprimento, tipo, casou, sabe? Uma coisa mais transparente Mas assim, cobrindo mais, sabe? Porque assim Eu vou mexer os vestidos aqui Vamos provar com a bota? Só pra gente ver Ai, gente O que vocês acham da bota? Eu gostei, sabia? Eu gosto que essa bota é muito confortável Então eu super aguento Com uma parte, alguma coisa Eu até tenho umas botas pretas da Shein Mas... Só pra dar uma força Uma quebrada no All Black Mas se você quiser usar o All Black Mas aí eu acho que, tipo Agora no verão Deixa pro inverno Pro inverno, pro outono Eu acho que termina mais, sabe? Aí corta pra eu ir usando daqui, ó Daqui o próximo look vai ser todo preto Com certeza eu vou postar pra vocês no Instagram Esse look, cara Que eu achei muito lindo Quando eu aparecer pra vocês com esse look Eu vou fazer, tipo, um delineado preto Sabe? Uma coisa mais marcada Uma coisa bem gringa Arrumar mais esse cabelo Porque eu soltou o cabelo preso aqui, sabe? E aí? O que vocês acharam desse look? Aprovado? Hum! A cor que eu amo Amo, amo É nude E olha só Eu tô com vários vestidinhos justos ali E aí? Agora eu vou pegar uma nude pra provar com vocês E colocar talvez com uma bolsa Com um tênis Alguma coisa Tipo assim A Shein tem muitos básicos bons, sabe? Os Chris Top, sabe? Bom Jeans Inclusive Como fazer pra você ganhar Os 300 reais Que eu seleciono, tá? E se vocês gostarem Eu seleciono a cada vídeo Olha só Você vai tirar um print Assistindo esse vídeo Me mostra que você é inscrito no canal Que você deixou o like nesse vídeo Me manda lá no Instagram E aí Me manda na direct Assim com um textinho Contando por que você quer Ganhar esse vale de 300 reais Comenta nas minhas últimas fotos Assim Pra eu olhar DM É sobre um vídeo Usa sua criatividade Pra chamar minha atenção Pra eu ver a direct, tá? Eu me comovi com a direct E com os comentários da Mica Lima Eu achei muito fofo o textinho dela Então foi ela que eu selecionei no último vídeo E aí Pra vocês saberem Daqui 7 dias Vocês voltam nesse vídeo aqui E vejam Porque eu vou fixar aqui nos comentários Quem foi a ganhadora Ou o ganhador Como eu falei pra vocês E aí eu mando 300 reais Pra vocês poderem gastar E comprar um monte de roupa na Shein, tá? Mas vamos lá Vamos colocar aqui esse vestido Olha Eu amo, gente Amo esse comprimento também Amo a modelagem que ele dá pro corpo E aí, gente Também temos esse tênis novo aqui da Shein Que eu nunca me vejo Vou colocar aqui com vocês Olha que lindo Gente, preto e branco Vou colocar ele, então Amei Olha isso Gente, eu achei super cool esse tênis Porque ele tem dois cadastros, sabe? Um grandão branco e outro preto Peraí, vamos mostrar pra vocês Que coisa linda, gente Super cool Super, super, super Dá pra gente usar junto Vou até olhar aqui no espelho Caramba, eu gosto, sabia? É dessa bolsinha de praia Eu sei que, tipo assim Imagina você ir pra praia Colocar um biquíni por baixo Olha que linda essa bolsa de praia, gente Juro Porque eu gostei que ela tem o detalhe preto Então combina com o tênis, sabe? E aí, esse óculos que eu tomei assim Gente, eu achei lindíssimo Demais Ai, pronta O nome dela é pronta Amei definitivamente Deixa eu mostrar pra vocês só os vestidinhos Que eu tenho aqui Que super molhava o corpo Esse azul Que, gente Eu amo esse tom de azul Por favor, sério Tem esse marrom aqui Que eu achei perfeito também De uma manga só Assim E esse verde É na mesma vibe Desse daqui que eu tô Que assim, maravilhoso E, gente Pra fechar esse vídeo Olha só Mais um lookzinho de verão Uma coisinha rosa E aí eu coloquei o sapato rosa Que eu já provi com vocês A calça que eu abri com vocês No último vídeo E aí a blusinha do conjuntinho da saia Que eu comecei esse vídeo pra vocês E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Das ideias de looks de verão Tá? Me conta aqui quais looks Que vocês mais gostaram Tudo mais E tudo que vocês querem aqui no canal Tudo, tudo mesmo De looks da Shein Tudo mais Que eu faço aqui pra vocês Um beijo Amo vocês demais, demais, demais E até a próxima Tchau